Fala meus compadres, meus comadres, começando mais um vídeo pra vocês daquele jeitão. E é o seguinte, hoje eu vim numa loja aqui de equipamentos, equipadoras, Equipar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A Equipar tá junto com o menino do Ibu aí, mais forte do que nunca. E eu vim mostrar pra vocês vários relíquios que estão aqui no Equipar, né? Família, olha que carro é isso aqui, que máquina é essa aqui, ó. Ele tá aqui, acho que é do sogro dele. Olha que carro esse aqui é da Ford, isso aqui é relíquia, né? Relíquia aqui, top de verdade, duas todas. E a gente vai mostrar pra vocês os carros que tem aqui, é porque esse tá trancado, né? Tá travado, aí não tem nem como dar uma olhadinha, né? Que o carro desse aqui fica destravado também. Os carros quando não ajudam, atrapalham também, pô. Parece ser um repórter, então não é um locutor. E aí, meu parceiro? Eu queria ver aquele carrão lá, mas tá sem a chave, né? Eu vou pegar agora pra você ver. Você quer ver? Deixa. Olha, tô divulgando na Equipar também, viu? Família vem aqui na Equipar, aqui nosso amigo Adilson também, né? E a gente vem e vai olhar esse carrão pra você, essa relíquia aqui, ó. Essa relíquia é top de verdade. Vamos olhar por dentro aqui. E quem sabe quando bate o negócio, porque eu quero um carro antigo pra gente dar as fotos e fazer uns conteúdos pra vocês. Vai vir a máquina agora de verdade, filho. Eu tô com um empresário aqui fora. Eita, pô. E o bicho alarma que nem carro é um novo mesmo, né? Não, lógico que ele é novo, né? Mas rapaz... Olha, ela entra lá. Tá. Ele vai falar pra você agora dos carros tudinhos. Calma, mas tem que senão... É, pra não bater aqui, pô. Pra não bater aqui, doido. Eita, meu paticista. Oh, meu Deus do céu. Eita, carrão da febre, hein, doido. Paticista do Juazeiro. Ei, carrão da porra, hein? Vou tocar, viu, ó. Tu é doido, pô. E o bicho não pegou mesmo, pô. Olha as marchas, onde as marchas? Aqui, ó. É o tomato. É o tomato mesmo, é? É. Como é de fabricação de ralco, mãe? É, de fato. Como é primeira? Aqui, ó. Tu manja aí? Manja. Bicho, que carrãozinho que dá perto. A marcha marca no painel. Aqui, ó. Torrendo. Ó, vou tocar em ré, ó. Mas, rapaz, a serada do bichão, ué. Que indifícil. Rapaz, o carro do caralho, ué. Rapaz, não é mesmo, pô. Não é pra sair mais, né? P. É, mostra aí. P. é neutro. P. é o freio de mão, né? É, freio de mão. Tu é doido, pô. E ele marca tudo, ó. Agora, água, aqui, aqui é a água. É. Aqui é o que, isso aqui? Isso aí, é pressão. É pressão. Aqui é de óleo, né? É. É óleo. Aqui é a bateria. E aqui, se ele esquenta, ou tá frio demais, né? Ei, bicho, na moral mesmo, o carro não dá pé. Você quer mais... Vou ligar o adeiro pra funcionar o adeiro, pra gente ficar no gelo aqui, ó. Ó, a água tá gelada aí, ó. E no gelo mesmo, a garra de cheiro, ó. Mas, rapaz, bicho. É, só tem que ligar ali, né? Mas, rapaz, ué? Carrozica do caralho, doido. Ei, na moral, de verdade mesmo, pô. Eu não sei o que é esse carro, não, velho. Quanto é carro no bichão desse? Sei lá, velho. É pra quem gosta, né? É. Mas eu acho que vale muito, bicho. Vale muito, é. Um carro com um bichinho aqui dentro... Tô angelando aí, tá sentindo? Tô, porra, nega, pira aqui dentro. Não pira, não. Olha o banco, olha o banco. Eu ficava grubi, ó. Oxe, então. Dá pra botar a bichinha aqui fazer um bola gato com ela. Dá pra fazer um bola gato, família. Ei, carrão de verdade. Não sei quanto é que custa. Vai. O cara mal escuta, olha só. Vou abrir lá pra tu ver o motor. Bora. Família, na moral mesmo, carrão da porra. É aqui que puxa. Aqui, ó. Assim, ó. Ó. Negocinho pra cima, isso. Caraca, doido. Ficou a mesma merda pra eu aqui. Onde é por aqui? Aí, já trancou. Devedor. Ó, o velho, o meu cumpadre tá assistindo devedor de pornô, viu? Que é devedor de pornô. Eita, ó. É hidráulico. Entendeu? Eita, carrão bom na peste, doido. Família, ó os rodão do bicho aqui também, ó. Carrãozica da porra, doido. Fiquei apaixonado pelo carrão, cumpadre. Sabe mesmo, família. Fiquei apaixonado. Vocês gostaram do carrão também aí? Mostrei tudo pra vocês aí também. E aí, a gente vai mostrar o motorzão do carro. Vai mostrar o motorzão do carro pra vocês agora. Pra vocês verem com o meu macete aqui, ó. Top de verdade, viu? O bicho faz luz desse carro, como é diferenciado também, ó. Cada detalhe dele, pô. Olha as rodas do bicho. Nossa senhora. Só o motor desse aí é a minha casa, pô. Que eu tenho lá no cito. Motorzão da febre do poio, pô. Acabam dar pra entender porra de nada aqui. Não, pô. Oito cilindros, hein? É. Oito cilindros. Motorzinho de caminhão aí. Motorzinho de caminhão? É. Conversa, pô. É. É mesmo. Na época. Tu é doido, pô. Fiquei em beijo com esse carro lá por dentro. Esse carro tem tudo que um carro novo tem, pô. Um carro... Um carro bala, pô. 82. 82. Automático. Tudo no mundo, pô. Mas é isso. Você vira um carrão de relíquia aí. Nunca entrei num carro de relíquia desse. Entrei pela primeira vez. Mostrei pra vocês como é que tá lá por dentro. Como é? Andal. Andal. Mostra pra vocês como é que é. O que um carro desse aqui tem, esse aqui também tem por dentro. Tem até função demais esse carro aqui. As funções até passam demais. Marra todo também tem, né? Mas esse aqui também tem as coisinhas. Olha o espaço do bicho. Dá pra ir aqui dentro, pô. Dá pra ir aqui dentro, pô. Olha o stepão do bicho onde é, pô. Pode ir tranquilo aqui. Pode deitar pra dar um colchão aqui e se embora. Dá não? Passou-se da porra, gente. É não? É isso. Tamo junto. Brigadão aí, meu repórter. Chega batendo. Depois eu vou contar pra vocês aqui. Seu um pouquinho desse carro aqui. Esse carro aqui tá com malandrar. Esse carro aqui é top de verdade. Vamos e é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Deixa aquele like. Se inscreve no canal da gente aí. Obrigadão por tudo. Tamo aqui no Equipar. Tem que fazer a propaganda. Porque os caras junto com a gente também sempre aí. Os caras botam película. O que você quiser no seu carro. Tem vários acessórios. Que você prestar rodão. Volante. O que você quiser. Aqui tem som. Película. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês. É na marca. Já sai tudo. O métodozinho certinho, né? Já sai o método certinho. Olha como é. Tu bota no computador, né? Tu manja também. Tu trabalha aqui. Como é que não manja? Aqui é um dos donos, né, filhão? Um dos donos aqui. Empresado forte. As películas aqui, ó. E eu tava olhando o outro. Que os caras disseram que o pessoal botou. As películas. E não é as películas que nessa daqui, ó. As películas que perdem a cor. Rapidamente. Perdem a cor. Fica meio desbotado. É deles aqui, não. Aqui é de garantia. E de verdade. Pode... Pode meter o aço. Caraca. Aqui você já bota a medida do vrido lá? Vai pegar, né? Vai pegar, né? Aqui é um negócio bem produzido, né? Aqui sai muitas cores. Mas sai pelíquo, né, também? É. Né? Políquo é líquido. Pelíquo é forte aqui, né? É. Eu não sei o que é líquido. Diz onde vira a força. Eu tô junto. Família, obrigado a mais. Deixem o like, se inscrevam no canal. Até a próxima. E vão lá no Instagram, seguir a transcrição, equipar. E segue meus cumpadros aí também, viu? Equipar! A melhor que tá tendo! E aí